O que é o Dimas iniciando o treinamento dele? Agora a planta chinesa aí com 190 ferramentos Eu tenho 30 quilos na barra de arranca Fez 400 de total, recentemente Aqui fazendo 230 quilos de alaixamento Um dos rivais de glue aqui, valeu isso 120 anos De adulto ficou em quarto lugar Pra mim tem uma bola dojada, mas não ganha nada aqui 120 de arranca também Olha o físico desse ganho Rival do jogo Rival do jogo Rapazinho da Guatemala, eu fiz campeão mundial de vingança Aqui os argentinos, os marraucas tomando seu chazinho Grande pato Marrauca Gabriel Leme Aqui o colecionado cubano E sim Sabari Samurai Vargas Hispana Lara 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 Chaves Coque-pão E um arremesso E um arremesso Opim Rapazinho Coque-pão Rival do jogo Aplausos. 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 Duplo arranque, fone 1 e fone 2, passo lá atrás 45 e aqui 120 kg, 120 kg. 120 kg, 140 kg. 100 kg, 150 kg. 100 kg, 150 kg. 100 kg, 150 kg. 150 kg, 150 kg. 100 kg, 150 kg. 150 kg. 150 kg. 100 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 kg. 120 kg. Noί coined a riga. é o puto! oO iCgarot, etc. é oantônio. 190 kg. le